A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão e irmã, veja como eu trato a você, você faz parte da mesma família na qual eu estou inserido, porque é a família daqueles que querem ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, viver a vontade de nosso Senhor. A igreja hoje celebra Nossa Senhora do Carmo, em tantos lugares por este Brasil afora e outras partes do mundo, o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Naquele lugar onde pessoas consagradas a Deus se sentiram chamadas e se colocaram sob o patrocínio de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Esse título de Nossa Senhora nos ajuda a apontar para o alto, para aquele que é o verdadeiro monte da nossa vida, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho precioso aquele que a igreja proclama hoje, porque nos coloca diante daquela que mais do que todos nós fez a vontade do Pai. A Virgem Maria abriu-se para viver a palavra e para fazer a vontade de Deus e o fez com dedicação, com precisão, com amor, com muita unção. Certamente mais do que todos nós juntos e a resposta que Deus encontrou em seu coração veio a produzir efetivos frutos, frutos de santidade, de felicidade, de realização para todos nós que contamos com o seu exemplo, com o seu modelo e também com a sua intercessão. Meu convite é que todos aprofundemos esses laços de parentesco com Jesus. Entrar na família de Jesus por este caminho que é fazer a vontade do Pai. Entrar no grupo de amigos de Jesus compartilhando a sua palavra, as suas experiências, as suas preocupações, as suas lutas. É o convite que nosso Senhor nos faz nessa festa de Nossa Senhora do Carmo e a expectativa é que todos nós demos com muita disposição a nossa resposta e vivamos o compromisso cristão que tem o seu fundamento na escuta da palavra de Deus. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.